Música Quatro horas de negociação e ficou para iniciar a tarde a saída das famílias da ocupação baronesa deste prédio no bairro Menino Deus em Porto Alegre. A reintegração de posse foi pedida na justiça pela prefeitura, proprietária do imóvel, que teve parte da estrutura danificada por um incêndio em março. Foi depois deste incidente, há 70 dias, que dez famílias com dezenas de crianças passaram a ocupar o imóvel que já tinha sido cedido à Brigada Militar, mas estava sem uso há muitos anos. A Adriana, grávida de sete meses, com o marido, uma das filhas e quatro netos, encontrou ali um teto para morar e agora não sabe para onde vai levar as crianças. Só Deus para dar muita força para a gente, só Deus, porque não tem neto, não sabe, a minha neta faz três vezes que trocou de colégio, a Micaele. E daí agora mais uma vez, porque daí vão levar a gente para longe e tu já predica o colégio da criança. As duas netas que são gêmeas, tem creche, já vai predicar elas também. Aí tu não sabe para qual lado tu vai. A prefeitura ofereceu vagas em abrigo para mulheres e crianças e em albergue para os homens. A aprovação de um auxílio moradia de 500 reais também pode ser solicitada pelas famílias junto à FASC para daqui 30 dias. A prefeitura apresentou laudos técnicos que atestam risco para a construção. Os moradores dizem que não estão ocupando a única moradia atingida pelo incêndio, somente as outras cinco. Chamamos um arquiteto para fazer um laudo para testar a segurança do espaço. Até por uma questão de responsabilidade, porque a gente está colocando... Nós militamos na luta por moradia, sim. As pessoas precisam de moradia, mas nós temos que assegurar de que elas estejam em um local seguro. Depois que souberam que estavam ocupados, ah não, agora que estão ocupados, que limparam, que deram vida, que estão dando a função social, nós vamos ir, vamos retirar e ponto final. Só que a vida de dez famílias está em jogo. Nós temos crianças, nós temos gestantes. A luta que a gente faz para o moradia, ela é uma luta muito digna. Diante de um laudo que continha as indicações de um risco para as pessoas, nós ingressamos com a ação de reintegração de posse e o juiz determinou que fosse reintegrada a posse ao município. Os ocupantes têm advogado constituído e tem a defensoria pública, que faz um belíssimo trabalho. Tanto a defensoria como advogados ingressaram com a grava de instrumento, ingressaram com petições ao juiz. E tanto o juiz como em sede do Tribunal de Justiça foi mantida a decisão para a desocupação. Várias ruas no entorno do prédio, que fica na rua Baronesa do Gravataí, foram bloqueadas, com apoio da Brigada, EPTC e Guarda Municipal. A reintegração já tinha sido marcada antes, mas a Brigada Militar sugeriu uma reunião de mediação, que aconteceu na segunda-feira. Hoje, os moradores chegaram a buscar uma solução política, mas a Prefeitura decidiu manter o cumprimento da decisão judicial. Para que isso não se alongue à noite, então dessa forma ficou acordado, que será feito dessa forma, e principalmente para que prime pelas crianças, pelo cuidado das crianças, para as escolas, aproveita também a alimentação. E no decorrer da tarde, então, faremos a remoção do material nos caminhões e ato contínuo, então, as pessoas irão para um outro local que está sendo definido ainda. A Justiça determinou a suspensão do decreto, que acabou com a gratuidade da passagem para quem passa na catraca de um ônibus até 30 minutos após fazer outro deslocamento em uma linha diferente na capital. Foi julgado o mérito da ação, protocolada em agosto de 2017, por oito vereadores do PSOL, PT e PDT. Em julho daquele ano, os usuários começariam a pagar metade do valor da tarifa, devido a uma liminar, a gratuidade se manteve até a aprovação da meia-passagem pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no início de 2018. A Prefeitura justificou que essa era a isenção que mais pesava para elevar os preços no sistema, e apenas os estudantes seguiram tendo direito ao benefício integral. Agora, a Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão que suspende o decreto. Em Itapuano, município de Viamão, na região metropolitana, acontece neste final de semana a décima festa do peixe. O evento começará hoje à noite com atrações artísticas e produtos artesanais, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, indo até o início da noite de domingo. No total, serão 40 bancas. Todos os restaurantes da região estarão oferecendo pratos com aquela que é considerada uma das carnes mais saudáveis. A previsão do tempo para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul é de sol entre nuvens. A tendência é de um princípio de instabilidade e chuviscos isolados na região sul e na campanha. Os termômetros devem registrar variação de 12 a 25 graus em Porto Alegre, de 9 a 18 graus em Vacaria e de 13 a 22 graus em Dom Pedrito. Lorenzo tem 45 dias de vida. Ele já fez o teste do pezinho, mas voltou ao Hospital Presidente Vargas para confirmar uma alteração, que não é doença, mas herança genética. Me chamaram para a gente repetir o teste. Aí agora ela vai repetir novamente e depois de seis meses já vamos saber o resultado daí. Essa doutora já te chamou e te tranquilizou? Sim, já me tranquilizou porque eu estava bem nervosa. O que ela explicou para ti? Ela disse que é uma alteração genética, que pode ser que ele tenha ou não tenha, mas daí são traços também, não é a doença. O teste do pezinho deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia de vida. Ele detecta uma série de doenças. As doenças que a gente diagnostica no teste do pezinho, elas têm que ser feitas um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, para que a criança realmente não manifeste a doença. Tem doenças, como o hipotiroidismo congênito, que você tem que tratar nas primeiras duas semanas de vida. Então, se o bebê coleta além do quinto dia, fica difícil de trazê-los, porque a gente aqui recebe os bebês de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, para que a gente tenha tempo hábil da coleta, da confirmação diagnóstica, a gente tem que realmente fazer essa coleta bem cedinho. Daniel também ficou apreensivo quando o teste detectou no filho uma doença que afeta o metabolismo. Logo, quando foi feito, quando ele nasceu, foi feito um testinho do pé, logo apareceu, né? Tinha os resultados da doença dele, né? Por isso que é bom, quem sempre faz, tenha filhos e coisas, é bom fazer o testinho já de saída logo. Hoje, o Carlos Eduardo está com 12 anos e saudável, assim como a Alexia, de 14 anos. Quando ela nasceu, com 15 dias na minha cidade, que é Pinheiro Machado, né? Foi feito o teste do pezinho e detectou hipotireoidismo. Ela nasceu sem a glândula. Graças a esse teste do pezinho, que é muito importante, né? A gente fazendo o bebê, a gente consegue combater várias doenças, né? Várias coisas que, para o futuro, vai afetar eles, né? E tudo mais. E hoje a Alexia está aqui, graças a Deus, né? Quem olha para ela, diz que não tem nada, né? Com a ajuda também dos doutores, que se envolvem muito da tecnologia. A doutora Paula acompanha, há 18 anos, o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Todos esses pacientes que tiveram o diagnóstico precoce, que fazem o tratamento adequado, eles levam as suas vidas completamente normais, como vocês puderam ver. Crianças felizes, levando uma vida com uma doença, mas sem a doença ser manifesta. Atualmente, o presidente Vargas tem 1.800 pacientes que tiveram o diagnóstico precoce e iniciaram o tratamento. O teste do pezinho é realizado pelo SUS. Somente em 2018, 139 mil bebês fizeram o teste em todo o estado. Este mês, a campanha Junho Lilás reforça a importância do exame. Poder, no caso, salvar nossos filhos com saúde e tudo mais, porque tem tratamento, tem cura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto